Florzinha para presidente Perfeito! Vote na Florzinha para presidente do Corpo Estudantil! Vote na Florzinha! Pegue um bóton! É pra pegar o bóton! Docinho! É melhor votar na Florzinha, senão eu quebro o seu nariz! Docinho, para! Eu disse pra não ameaçar os eleitores! Disse, é? Disse! Não ouviu uma palavra do que eu falei? Eu tava ouvindo, Florzinha! Ah, é? E o que eu falei? Hum... Eu amo você! Florzinha, sou Barry McAerbocker, imprensa escolar de Townsville! O que faz de você a melhor escolha para presidente do Corpo Estudantil? Que bom que perguntou! A grande instituição do governo estudantil se trata de ser a voz do povo! Entender do que a escola precisa e tomar as decisões difíceis que vão nos guiar para um futuro brilhante! Por isso a iniciativa do transferidor para a equipe de matemática. Os morcegos voltaram! E vou me livrar dos morcegos que tomaram conta do cafetório. Ah, que legal! Mas o que quer que aconteça, o importante é termos uma eleição justa e civilizada. Eu não poderia estar mais de acordo. Ah, meu distinto oponente, Matt Mancer. Mal posso esperar para fazer uma campanha boa e limpa contra você. Obrigada! Que o melhor candidato... Política! Florzinha! Eu fiz umas pesquisas durante a educação física. Você está na frente! E o Terry está com um piolho. Duas informações importantes. Certo, turma. Agora temos um vídeo de campanha de uma nova candidata surpresa à presidência do Corpo Estudantil. Nova candidata? Florzinha, cidadã modelo. Ou pelo menos é o que ela quer que acreditem. O quê? Ela diz que se importa com os alunos. Mas o que ela pensa de verdade? Os alunos dessa escola são doidos. Eu nunca disse isso! É isso que vocês querem como presidente do Corpo Estudantil? A garota que se apelidou de rainha do... É isso? Cara, isso aí é o máximo! Quem desceu essa rede de mentiras? Eu sou a princesa mais grana e eu aprovo essa mensagem. Isso tudo é calúnia! Relaxa! Ninguém com meio cérebro acredita no que a mais grana fala. Abaixo a florzinha! Vindinha! Desculpa. Saudações, plebeus! Estou aguardando o voto de todos vocês! Mais grana, o vídeo foi totalmente... Come um bolinho! Aproveita, pessoal! Estão recheados de rubis preciosos! Eu quero! Eu quero! Eu sou o bordo! Tchauzinho, gente pobre! Divirtam-se votando em mim! Política! Por que a mais grana não pode fazer uma campanha boa e limpa? É política, florzinha. Não dá pra vencer a menos que queira jogar lama no ventilador. Para isso é lama mesmo? Por que tá com isso? Ah, eu tenho que tá preparada pra tudo. Não! Minha campanha tem integridade. Não me rebaixo ao nível da mais grana. Sou a voz dos transferidores! Mas, florzinha, você conhece a regra de ouro. Se alguém for mal com você, você pode ser duplamente má de volta. Lindinha, a regra de ouro não diz nada disso. Nada. Olha, eu sei que a mais grana pode ser meio grosseira, mas com certeza se eu falar com ela, ela vai perceber como eleições são divertidas quando se joga limpo. Jogar limpo! Isso é hilário! Por acaso você me conhece? Eu vou arrastar o seu nome na lama. Tá, faz o seu pior, mas grana, eu não ligo. Eu vou fazer uma campanha limpa e vou ganhar! Eu não ligo! Pra escola inteira. Eu vou... Bater nos seus avós depois que... Ganhar! Não, a minha vovó não. Já? Fica! Docinho! Hora de jogar a lama! É isso aí! Mais grana para presidente. Sem grana para presidente. Sorvete de graça se botar em mais grana. Vote em mim! Mais grana. Florzinha para presidente. Moritica!